E aí E aí E aí E aí Só te aguardando aqui Tô aqui já Vamos de motoca? Vamos como? Caraca, vamos de motoca Vamos de motoca, pô Eu sou horrível na motoca, né? Mas é muito Mas é muito Eu dirijo Já tá marcado, né? Então vambora Tá vambora Eita Você viu passando no meio do mato ali já, né? Tu não me viu quase dando de cara não É difícil, cara Vai dar certo isso Olha lá, eu vi, hein? Não, eu atrapalhei, não Não foi Nossa, você vai doidão também, cara É um bicho feio da porra que parece cuidar da logística De resto Ele é o Célix, ele é o músico Ó, chegou aí um brief da missão aí Não vamos ver agora não, porque porra Eu abri o celular na moto Ai, ai Caraca, velho Eu fui atender o telefone na moto Eu falei que não deve fazer isso, né? Eu ia olhar o mapa e quase me fez Eu errei Eu vou lá pra colocar o aquecedor Tô indo aqui, ó Ixi, mas já tem inimigo à frente Vou ter que parar por aqui, tá? Aqui a gente Aqui a gente Segundo informações Aqui é silencioso, tá bom É Então pega a sua barulhenta aí Pera aí Coloca um silenciador nela Não, tá tudo silencioso Eu não ando com nada barulhento Deixa eu ver Imagina Tá de cinco, cinco e meia ainda? É, cê vai ver daqui a pouco Tô seguindo aí no que cê falar, hein? Vai querer fazer o que com aquele cara ali? É, aquele ali eu pego ele no pescoção Eu tô vendo lá, vamos avançar Pode ir avançando Beleza Fiquei pra trás só pra dar o... só pra dar o garante Chegando aí Pera aí, rapidinho Uhum, vem, vem até o tempo Ó, a gente tá tendo, às vezes, algumas falas saindo no rádio aí, então cuidado, hein? Falando de extrair Vai pegar os cara como? Ah, eu vou pegar um no stealth e tu fuzila Então pega no stealth Tenso que o cara tá jogando bola, vou tentar não matar ele Primeiro Isso, pra matar ele na... Ai Ferrou Eita, meu Ferrou Obrigado, Teros Foi mal Minha família agradece Não, é que a gente fala que aconteceu, calma Pera aí, tô indo aí te ajudar, pera Eu vou te explicar Eu sei Os caras ouviram os tiros, né? Ah, aqui, agora a gente sai correndo e vamos lá pegar o cara Ih, caraca, fiz merda, pera aí Vai, esteve no relatório depois do que tu fez Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Voltou aí? É, eu... Os caras tão subindo Eu não consegui te viver, não? Não conseguiu, não Os caras tão subindo Eu sei, vai dar ruim Perdão Falso Pode atirar também, tá? Assim, só pra... Pra falar Vai subir mais cara Vai Vou ter que segurar aqui Cuidado na retaguarda aqui Não, não Eu coloco mina aqui Quando eles pensarem em subir eles vão explodir Tá, valeu Vamos lá, pode ir subindo Nossa, quase que a gente vira jantar Sem contato, desde lá Tá indo Porra, deu um pouco de ruim Vou te contar assim Vai, faz o relatório Eu vou te falar o que eu vou colocar no relatório, beleza? Isso O cara, ele... Ele... Quando viu você acertando o outro Ele começou a correr E aí não deu pra acertar ele de primeiro Foi isso, tá? Então a culpa... Mas... Foi sua Como a gente... Como a gente tem câmera no uniforme A gente vai ver Que o Espirito dá o tiro primeiro É... Com que câmera no uniforme? Eu não tô sabendo desse memorando Eu só tô de camisa e regata Botaram onde isso aqui? Na minha bolsa? Olha, na minha bolsa, velho Ok Caraca, eu fui olhar a câmera Quase que passei Você pôs tudo a perder Pera aí Eu vou dar uma dronada aqui Pra ver onde estão os caras Eles já viram a gente? Sim, mas só pra gente saber onde eles estão Pra não tomar tiro de graça Já deitou Ok Granada Nossa Valeu Ah, o cara que eu ia explodir tu matou? Não, eu só me defendi Tá vindo três por trás da gente aí, segura eles Nossa Tomei Eram quatro Você contou errado Quatro Ah, peraí que eu tô indo aí Eu tenho... Acho que tem três aqui ainda Dois Três Estão em cima... Nossa, pisaram em mim, velho Como você entrou aqui? Como você entrou aqui? A bota estava aberta? É o que o senhor? Eles estão aqui dentro da casinha hein Nossa, eles vão me passar Ah, um cara tropeçou em mim, se ferrou Não Não renasce ainda Boa, garoto Faz o resgate agora aí E depois me dá a informação certa da próxima vez, tá? Tem que se vingar, né, velho? Filha da mãe Mas se tinha quatro e eu matei três Tu matou só um Então Preste atenção Eu vi um Aí tinha dois Do nada Calma, calma Um Um atrás do outro, certo? Quando eu acertei o primeiro Saiu três Da formação Aí ferrou Porque foi um pra cada lado O que eu acertei Morreu Só que os outros três estavam escondidos Por causa de uma informação equivocada Tô com um alvo na mira Pode pegar que eu tô com a abertura aqui fora Tá de boa É o seguinte, becil Responde minhas perguntas Eu te meto uma bala nas tripas E te deixo pra morrer no meio da merda Não entendes? Relaxa, cabron O que você quer? Amaro Onde eu posso encontrá-lo? Fica naquilo Tudo o que você fez, meu filho É sério? É disso que se trata? Tranquilo Ele tá na fazenda Toyo Vai em frente Até aí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente Ah, cala a boca Pronto, vamo lá Vamo só É, pegar munição aqui ó Aqui tem munição em algum lugar aqui É dentro do container? É Dentro do armazém O movimento rebelde do caderno Ele já sabe Tá jogando o dele Agora já é Olá Olá E se ele me viu? É claro que ele não viu E como tem certeza? Ó Você viu o rádio deles aí? Tem um rádio comunicador deles aí Eu vou pegar o rádio deles E vou guardar aqui com a gente Pra gente ouvir eles conversarem Tem uma mulher falando com eles Ó Tem uma mulher falando com eles Ó Tão ligando hein O seu amigo Bora Ó Eles tão falando no rádio aí ó Acho que já sacaram a nossa Não sei, negócio assim Tá Vamo lá Vamo chegar na Vou continuar com o rádio deles aqui No volume bom Aí eu vou ouvindo e vou te passando Vai me atualizando aí Na moto não tem rádio Tá 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 O senhor quer saber quem é essa mulher Que tá passando toda a informação Precisamos de quê? De um falso de segurança nova Ó Tão querendo contratar a segurança hein Acho que eles iam reforçar a segurança Cacete Vamo fazer tudo isso pra dois Ghosts? Ó Quanta honra Não sei Tá rolando isso aí ó Ó Eles tão saindo fora Porque o cara acabou de tomar o café Peraí 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 Quase capotei aqui E você? Eu dei uns 360 aqui Ó É óbvio né Ai Que veloz e furiosos meu Eu sei Eu vi Eu vi Eu vi nos seus Nos seus relatórios passados Reparou quando ele tá aparecendo em diesel? Parece Pegando a viatura tudo Pra poder fazer racha na cidade de chão Eu vi Dirigindo a noite de forma criminosa Vi tudo Tudo no seu relatório lá Maldito Tik Tok É Você posta tudo Tá no grupo lá Caraca Pera Cheguei aqui Peraí que eu tô matando as pessoas Ah você cortou o caminho Não é possível Eu vim de motoca Eu vim de motoca Ah tá Cara quanta gente andando à toa na rua velho Eu não posso fazer nada com civil né então Não Não Nem perceberam que eu cheguei de jeep no meio do mar certo? Ninguém percebeu isso Deixa eu guardar o rádio aqui Aí Beleza É o segundo alvo bem ali Avistei o terceiro Escondei que eu tô exposto Nós temos 3, 4, 5 pela frente Eu te agradeço Uns 3 atrás E mais um dentro da cabana Eu vi Tem bastante alvo cara Tem um vindo pra cá Cuidado hein Vamos Vamos limpar a frente então Pera Cuidado aí tá? Cuidado aí tá? Eu quero ir limpando a frente eu vou limpando atrás Tá Pode ir Vou ir nessa entrada aqui da frente aqui Nossa tem Um Dois Três Quatro Cinco contatos Eu tô indo pro ponto um Já foi Agora estão longe Vou ter que me aproximar Cuidado Um Um Dois Indo pra aí Cuidado Um Dois indo pra aí hein Cuidado Eles estão nervoso Mas eu acho que não me viro não Vou avançar mais um pouquinho O que foi? Falta só mais um Morreu Salve eliminado Local limpo Só arredondar o Amaro Tá Ok Fica do jeito delicado Por favor Ele é um cafeíne Tá Quase acertei ele Mas foi o mais delicado possível Você é o Amaro? Eu vou ligando eu o helicóptero Todo quebrado Amaro Todo quebrado Todo quebrado Só não termina de quebrar ele Por favor Não, eu quase acertei ele Quando eu fui quebrar o cadeado Vem Amaro Você não falou que tinha limpado? Ah não Foi um Foi um Um VIP Amaro a bordo Vambora Deixar o Amaro em segurança Ok Lince? Segurança Pra onde vão me levar? De volta pros seus amigos Então se espacatarem Fez o acordo com os malditos estrangeiros Viver de vizinhos Resolvendo Ó, tem acordo Não sei quem com não sei quem A gente tá no meio De uma treta local, meu Se descobrirem a gente Vai vir uma treta Uma treta internacional Paraquedas Eu não testei isso Eu peguei esse treinamento Mas eu não testei É aquilo que eu usei Pra morrer aquela vez Sim É isso É isso? É isso? É isso Bora Amaro Nossa o cara caiu ali De medo do helicóptero Velho Vem Amaro Vem Amaro Entra aqui Entra aí Amaro Tá ferido não Ele tá todo quebrado Santa Blanca Não é o mais gentil Dos anfitriões Santa Blanca É mais gentil Nunca né Amaro Porra Isso Tá quase Procurando Mas os métodos Não eram Não eram Boa 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 Temos Amaro Temos Amaro O homem formiga já entrou no freio mas faz pelo menos trecho O tempo tá chegando doímico Clear na hora Temos�� situação Se eu realmente disso Tá ok Tô com assingernando Se a gente desapareceu Então tem um sedão eles né É exagerado Tá ouvindo aqui Vai ouvindo Amaro aí Uhum Ó Ó agora Voltando as formigas Para na meira Vamo revirar cada péna na próxima missão. Vamos buscar, então, o Amaro. O Amaro não, a Yuri e o Polito. Beleza.